O movimento rubro negro, bola na esquerda para William Rocha Lateral de entrada de Grandiara, calculou, atirou cruzado para Jamie, voltou Vai marcar, gol! Gol! É gol, infeliz é pra mim Robertson É gol, o meu time é a alegria das vidas Seis minutos de futebol, primeiro tempo do jogo E a bola se ofereceu na entrada da pequenária para Robertson Ele atira pro fundo do meu Explosão da torcida rubro negro Campeã brasileira de 1987 Campeã da Copa do Brasil de 2008 Esporte 1, Náutico 0, Elendon Araújo Arrebenta coração rubro negro A jogada que começou no meio campo numa tabela entre Marcelinho e Robertson Marcelinho lançou na esquerda William Rocha Fez o cruzamento rasteiro Jamie bateu, a bola pegou na zaga e voltou Pra Robertson Que encheu o pé de perniceza A bola bateu na zaga E morreu no fundo do barfonte Agora na ilha, Robertson escreve 1 para o esporte 0 para o Náutico Este é o conto de número 67 Ele trouxe o campeonato primeiro de Robertson Náutico no ataque O paraíba empurrou no comando Bateu mal Se atrapalhou o Diogo O bala voltou no bico direito da grande área Ganhou o Diogo Escapou Levantou a chance A cabeçada William Rocha O bala voltou no bico 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 E morreu no bico É bom O meu time é a alegria da cidade O William Rocha E morreu no bico 11 minutos do primeiro tempo Numa bola que passa De um lado para o outro Cabeça na bola No canto esquerdo E explodiu A torcida rubro-negra Campeã brasileira de 1987 Campeã da Copa do Brasil de 2008 Esporte 2 Náutico 0 O Wellington Araújo Arrebenta coração rubro-negro E começou de novo com Marcelinho Paraíba Ele visualizou o William Rocha na esquerda Lançou O William Rocha invadiu a área Driblou o derrê e bateu cruzado Marcelinho recebeu no outro lado E tocou voltando para Diogo Diogo ameaçou chutar Driblou o primeiro E invadiu a área E bateu no segundo pau Para o William Rocha Marcelinho ganhou ele A bola e o goleiro vai fazer Marcelinho tocou Gol E gol E gol E gol E gol E gol E infelicidade É tudo, o meu time é alegria E torre, e torre, e torre Avasalador o esporte no Clássico O Robertson é o toque por último Jogada toda do Marcelinho Paraíba Em velocidade, Serviu Robertson É o segundo dele, é o terceiro rubro negro no Clássico Treze minutos de futebol, primeiro tempo de jogo Explosão da torcida rubro negra Campeã brasileira de 1987 Campeã da Copa do Brasil de 2008 Esporte 3 Máutico 0, Wellington Araújo Arrebenta coração rubro negro Vente numa bafa que o esporte está dando Roubada de fora no meio campo Dois contra uma, o Marcelinho Paraíba Encatou a quinta massa Invadiu a área e a saída de Gideon Tocou do lado Robertson chegou E de vico mandou pro fundo do babante Estremece a ilha Robertson escreve 3 para o esporte 0 para o Náutico O gol de William Rocha Foi o número 69 de todo o campeonato O primeiro dele O gol de Robertson Foi o segundo dele E o gol de número 70 de todo o campeonato Gol de quem? Gol bem A lula escutei o cobrado E o gol Gol de quem? 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 15 minutos do segundo tempo, o Tobi está ampliando para o esporte na Ilha do Retiro. Tobi, explosão da torcida rubro-negra, campeã brasileira de 87, campeã da Copa do Brasil de 2008. Esporte 4, Náutico 1, Pedro Silva. No cruzamento de mais um esquinado Marcelinho Paraíba, a minha altura cruzou forte, a bola passou pela extensão de pequena área, o Derlei foi na bola e foi também o Tobi junto com ele, só que o Tobi foi mais rápido. Meteu o pé na frente do Derlei, deu uma espécie assim de um voleio na bola e a bola entrou do lado direito do goleiro de Dião, que pensou que o Derlei ia tirar. Esse é o conto número 79 de todo o campeonato primeiro de Tobi.